Boa tarde, eu vou tirar a internet aí na palestra, essa aula aí dos nossos comportamentais que a Catarina deu e vou trazer um pouquinho, um mix, eu vou até pedir licença pra vocês pra improvisar algumas coisas que eu também já me inspirei aqui no que a gente viu e a primeira coisa que eu queria até comentar antes de começar é quando eu trabalhava na Caixa, eu trabalhava em agência eu trabalhava em agência do quartel general do exército aqui em Brasília e aí lá eu tinha um público bastante amplo eu atendia desde o general até o cabo que tinha acabado, o soldado tinha acabado de adiantar, o recruta então eu atendia um público bem diverso e o que eu percebia com um postulado que eu tomei pra mim de finanças pessoais é que não importa quanto você ganha, mas não importa quanto você gasta eu falo isso porque eu cansei de atender coronel, general, que tinha ali um salário muito mais alto que estava endividado no consignado, que tinha um monte de dívida, cartão de crédito e eu atendia ao mesmo tempo um soldado que já estava começando a poupar então daqui a um tempo ele ia ter um recurso bom e até atendia as pessoas, por exemplo, que eram terceirizadas ali do quartel trabalhava na área de limpeza e aí eu tinha uma cliente lá que tinha uma LCI uma funcionária da limpeza que estava perto de aposentar já estava pensando o que ia fazer com o dinheiro da LCI dela então a diferença do planejamento financeiro faz a diferença das pessoas Eu? Eu sei o que é a LCI, mas fala pra gente o que é a LCI A LCI é a letra de crédito imobiliária, é um investimento de renda fixa que a gente tem uma LCI, uma LCA, uma letra de crédito imobiliária, uma letra de crédito do agronegócio a gente está pegando nosso dinheiro e está emprestando para um banco, para uma instituição financeira quando a gente fala um tesouro direto, eu falo um pouquinho também a gente está emprestando para o governo então é um investimento de renda fixa em que você é um credor de um investidor e você vai ganhar uma taxa referente àquele empréstimo e essa taxa em geral vai ser melhor do que a poupança, como a gente estava falando então essa questão do planejamento financeiro, do comportamento financeiro ela está muito mais ligada a quanto você gasta do que quanto você ganha acho que esse é o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção de vocês então eu vou fazer um mix aqui, a gente vai fazer, vou tentar trazer alguns itens diferentes para a gente conversar, mas o primeiro ponto que eu sempre falo é onde a gente está agora 2019 e hoje a gente está num ano que é histórico para quem trabalha no mercado financeiro para quem trabalha com investimento, porque a gente está num ano em que a taxa de juros está no nosso patamar mínimo, historicamente falando então a gente está num patamar mínimo de juros e ao mesmo tempo a gente tem um trabalho gigante de inclusão financeira de investidores pela frente eu trago aqui uma estatística que quando a gente tem hoje número de CPFs na bolsa ou seja, pessoas que investem em bolsa de valores esse número bateu um milhão agora há pouco, bateu em abril desse ano e o Tesouro Direto também bateu um milhão recentemente ao mesmo tempo, cardeneta de poupança com 117 milhões de cardenetas no Brasil todo e aí a gente vai ver a diferença, eu trouxe um comparativo, a Catarina estava comentando em que qual é a diferença de aplicar na poupança e aplicar nesses títulos do governo no Tesouro Selic ou aplicar em outros títulos que rendam CDI, por exemplo então, hoje a gente também tem uma era em que acabou 1% quando eu era mais novo, eu tenho 25 anos quando eu era mais novo eu lembro que tinha a capa de revista falando que quando você chega a um milhão de reais você era financeiramente independente porque naquela época com um milhão de reais você ganhava 10 mil por mês você ganhava 1% ao mês hoje é muito difícil você conseguir 1% ao mês principalmente 1% ao mês líquido de imposto e tudo mais então essa era do 1% acabou então isso aqui também é uma coisa que a gente vai conversar nesse bate-papo aqui e aí eu costumo falar, eu trago aqui a Bettina que virou esse ícone e eu até tenho até um, apesar de ter muita gente que é bem crítica a ela eu tenho até um agradecimento porque ela trouxe muita gente para o mercado a gente até hoje comenta, eu estava comentando hoje com um colega planejador financeiro e ele estava falando assim, às vezes esse marketing que vem de massa ele traz o pessoal que não tem a consciência, mas pelo menos trouxe o pessoal para o debate então é um cara que só sabia da poupança e aí ele ouviu dizer que a Bettina investia em ações o que é ações? ele começa a pesquisar então ela até trouxe um contingente novo aí tem alguém que não conhece a Bettina todo mundo conhece a Bettina aí meio que isso bombardeou aí eu tenho pão, porque esse vídeo aparecia para mim, eu nunca assistia aí depois o pessoal apareceu no meu Instagram e eu falei, não, Bettina, Bettina ai cara, eu não assisti esse vídeo aqui para mim, o que que é esse negócio? aí eu descobri que ele é a Bettina exatamente, aí eu trouxe ela a ver essa questão do porcento você é verdade ou é a Bettina? da Bettina? então, na verdade a história da Bettina é porque assim, ela conta uma história ela conta uma narrativa, mas ela não explica que ela começou com mil e poucos reais, que é a história dela e que ela terminou com mais de um milhão mas ela não explica que ela aportou novos recursos então, ou seja, ela não transformou o mil em um milhão na verdade até teve gente que fez cálculo mesmo e quando a gente faz os cálculos se ela crescesse o investimento dela daquele jeito continuamente ela ia ser dona do mundo, ela tem um paquilhão de reais então, ela esqueceu de botar esse asterisco lá na história que é, eu aportei mais recursos ao longo do tempo acabou no final das coisas que ela nem falou quanto que ela aportou a gente nem sabe quanto prendeu efetivamente mas eu... mas a gente pede três por que é um milhão exato, dos milhões dela e aí a gente tem essa era do 1% ao mês que a gente tinha lá em 2002, 2005 acabou, simplesmente acabou porque a taxa de juros caiu caiu bastante e aí a gente fez um estudo aqui sobre taxa de juros e pegou lá desde 2001 então, quando a gente pega o histórico de taxa Selic que aqui é a taxa Selic taxa Selic é aquela taxa de juros que o Banco Central define a cada 45 dias e aí essa taxa é uma taxa básica de juros na economia ele norteia a economia brasileira e aí essa taxa já chegou a estar a mais de 20% então, dois dígitos na época dos anos 2000 e foi caindo até chegar hoje no patamar de 6,5% então, hoje a gente está no patamar de 6,5% que é um patamar historicamente baixo o que acontece? quando você tinha um milhão de reais naquela época que você botava num título que dava 12, 14% ao ano você tinha 1% ao mês hoje o mesmo título está pagando 6,5% então, você está pagando pelo menos a metade então, fazendo uma conta de padaria a gente está chegando aí você precisa de 2 milhões para conseguir ganhar os mesmos 10 mil reais que você ganhava um tempo atrás então, a gente tem aqui uma nova realidade para o investidor então, isso é um desafio a mais para o investidor que se acostumou a colocar o dinheiro e ganhar 1% eu vejo isso com meus avós meus avós, vira e mexe, chegam para mim e falam assim ah, nossa, não está dando mais nada de juros porque antigamente eles tinham dinheiro e eles entravam no estado todo mês e vi o dinheiro subindo tantos por mês e agora está subindo tantos dividido por 3 porque assim, a taxa foi dinamitada isso tudo, para o país em relação à economia pode ser muito bom incentiva o empreendedor incentiva as empresas mas ao mesmo tempo, para o investidor é uma corrosão de ganho que ele tem em relação aos seus investimentos e aí, o que chama realmente a atenção e aí eu faço, coloco aqui uma estatística é que aqui no Brasil então, a gente chegou a 1 milhão de CPFs na bolsa agora no mês de abril final de abril, início de maio o que é esse 1 milhão de pessoas? se a gente pega a nossa população brasileira a gente tem uma penetração de bolsa de valores em 0,5% da população então, ou seja, só 0,5% da população brasileira investe em bolsa aí você pergunta como é que é lá fora? quando a gente pega os Estados Unidos o número é de 50% então, esse caminho é claro que é muito de a gente chegar nesse 50%, mas esse caminho ele já começou a gente está comentando agora há pouco eu estava comentando com o Everton e com a Catarina que me parece que o jogo virou em relação a finanças pessoais e a investimentos nos últimos anos que cada vez as pessoas estão preocupadas em investir em procurar informação e isso aqui eu acho que é um primeiro reflexo é um primeiro indicativo então, a gente tem uma oportunidade muito grande para quem trabalha na área para quem quer incentivar essa cultura financeira de que agora pode ser o início o início dessa subida desse início da inclusão financeira então, eu acho que tem muito potencial para a gente falar de investimento para a gente falar de finanças pessoais ao longo do tempo e aí, como a gente fala de investimento todo mundo lembra primeiro da poupança então, a gente está até vendo os vídeos agora há pouco daquele pessoal que começou que tem esse terceiro grupo que começa a organizar e tem dinheiro sobrando coloca na poupança ou coloca em casa colocar em casa é a pior coisa porque não está ganhando nada tem risco da casa pegar fogo e perder o dinheiro então, você tem uma série de assaltos você tem uma série de problemas nesse caso mas o segundo problema quando você bota na poupança e aí, a gente fez um estudo comparativo de 2017 até 2019 a linha azul é o CDI que é um certificado de depósito interbancário o que é o certificado de depósito interbancário? é uma taxa que acompanha a SELIC que é a taxa de juros que os bancos emprestam para eles mesmos então, o Bradesco empresta para a Caixa a Caixa empresta para o Itaú e Itaú empresta para o Santander essa é a taxa que acompanha a SELIC então, a SELIC tem 6,5 e ela está hoje em 6,39 6,38 a linha verde é a poupança então, o que a poupança paga hoje? paga 70% da SELIC então, paga muito menos e ao longo do tempo a diferença vai só aumentando essa boca do jacaré ela só vai aumentando quanto mais tempo você investe então, a gente vai fazer um exercício na parte final aqui da dinâmica que é a calculadora do cidadão então, a gente vai comparar a poupança com a inflação inflação com o investimento em CDI investimento em SELIC e a gente vai ver quantas pessoas deixam de ganhar investir na poupança e até em alguns momentos a poupança chegou a perder a inflação o que significa a poupança perder a inflação? fazendo um resumo rápido o que é inflação inflação é hoje a gente vai ter aqui uma cesta de coisas que a gente precisa então, a gente comprou aquele bolo de cenoura comprou pão de queijo comprou coca-cola comprou suco e a gente montou uma cesta de produtos essa cesta de produtos hoje a gente vai gastar R$50 vocês acreditam que daqui a um ano vai custar R$50 ainda? esse é o efeito geralmente da inflação que é um aumento generalizado de preço na economia então, se você coloca no investimento que não paga pelo menos a inflação quando você colocou o dinheiro e quando você tirou quando você tirou você não conseguia consumir o que você consumia na época que você comprou aquele investimento então, muitas vezes a poupança nesse período de tempo ela ficou abaixo da inflação então, você teve corrosão do poder de compra e aí, dentro ainda desse exemplo de 2017 a gente fez com números também então, além do gráfico a gente fez um exemplo com números e aplicando R$100 mil lá no dia 13 de fevereiro de 2017 quem botou na poupança tirou R$111.068.28 é uma rentabilidade de R$11.08 se você tivesse colocado em uma aplicação que paga 100% do CDI tirando já o imposto que você teria que pagar você teria R$13.718.40 então, você teria uma rentabilidade de 13.71% então, a diferença em dois anos você já teria uma diferença de mais de R$2.000 entre uma aplicação e outra e aí, eu acho uma coisa bem interessante uma provocação que eu vi no dia 1º de abril esse cara aqui é o Guilherme Benquimol ele é o CEO é o fundador do grupo XP da XP Investimentos da corretora e aí, ele colocou um textinho lá no Unicadinho dele em que ele fala que naquele dia todos os bancos fizeram uma migração do dinheiro que está na poupança e colocaram em Tesouro Direto colocaram em Tesouro Selic e aí, ele coloca alguns números que são todos reais e aí, eu acho bem interessante que tem um total de R$800 bilhões em poupança no Brasil e aí, você simplesmente fazendo a migração desses R$800 bilhões que estão na poupança hoje para um investimento como o Tesouro Selic você teria uma diferença de remuneração e diferença de dinheiro na economia brasileira totalizando R$5 bilhões a mais era R$5 bilhões a mais que as pessoas teriam para gastar para fazer consumo para poder investir em outras coisas para poderem viver melhor então, aqui a gente vê um impacto direto de como é que o investimento tem impacto direto na qualidade de vida das pessoas que é no final o que realmente importa eu costumo falar para os meus clientes que ninguém poupa por poupar ninguém poupa porque é divertido poupar não é uma atividade prazerosa mas todo mundo poupa pelo objetivo então, quando a gente pensa no objetivo e a gente faz um investimento que está alinhado àquele objetivo isso pode realmente trazer muita qualidade de vida pra gente e aí, esse estudo gráfico aqui, eu peguei um estudo que pega desde 2012 até 2019 então, até essa semana em que a gente tem a poupança o Ibovespa e ao mesmo tempo também o CDI o CDI é aquela aplicação que eu estava falando pra vocês que acompanha a taxa Selic então, vai estar ali muito perto da Selic essa é a linha pontilhada verde o Ibovespa é essa linha pontilhada azul então, um bom tempo ela ficou abaixo então, a bolsa de valores nesse período de tempo nessa janela ficou até abaixo do CDI ficou abaixo da poupança e as outras duas linhas que eu quero que vocês prestem mais atenção são a poupança e a inflação sendo que a cinza é a poupança e a amarela é a inflação então, vocês percebam que em alguns momentos a poupança realmente ficou abaixo da inflação então, pra quem investiu nessa janela de tempo você colocou 100 mil quando você tirou aquele recurso você já tinha sei lá 100 mil e 500 e a inflação no período acumulado teria dado 100 mil e 100 então, 100 mil e 700 ou seja, você perdeu 200 reais de poder de compra você não comprava o que você comprava na hora que você investiu deixado na poupança então, a importância de você também ter essa consciência financeira e passar essa consciência financeira pras pessoas pra que não adianta só poupar não adianta só investir mas, investir certo pra chegar no objetivo que é o grande segredo aqui dessa parte de investimentos e aí, além disso eu mostrei aqui um gráfico que parece que a bolsa é ruim a bolsa de maneira geral nesse período de tempo foi ruim mas aí eu trouxe um outro gráfico que é um estudo bem interessante que a Baster fez é um site especializado em renda variável e esse estudo ele pegou o horizonte de janeiro de 2000 até dezembro de 2016 e aí ele pega o CDI que é essa aplicação de renda fixa na verdade essa taxa que é oferecida pelas aplicações de renda fixa então, a LCA que eu falava você vai ter uma LCA uma letra de crédito que paga 100% do CDI ou seja, ele vai oferecer o CDI do período o CDI nessa janela de 2000 até 2016 rendeu 810% e aí você vai falar assim, quanto que o Ibovespa que é aquela que eu mostrei no gráfico anterior que é o índice de ações no Brasil o compilado de ações que está na bolsa rendeu 355 foi pior do que o CDI mas se você tivesse escolhido algumas empresas específicas e a importância também quando você vai investir em bolsa por exemplo escolher boas ações boas empresas tem empresas aí que se você tivesse colocado os mesmos 10 mil reais que você colocou no CDI e tirou 91 mil se você tivesse colocado na Raia Drogazil que é a farmácia que acho que todo mundo conhece você teria tirado 12 milhões 10 mil se transformar em 12 milhões talvez o efeito tibetino aqui esse efeito multiplicador mas vamos ver a janela de 2000 a 2016 exatamente uma janela bem longa mas a gente percebe aqui também que a bolsa de valores tem oportunidade para o investidor então se ele escolhe bem as empresas ele também pode colher bons resultados ao longo do tempo de investimento porque aqui nesse caso ele botou 10 mil tirou 12 milhões porque o giletino o que ele ganharia com essa ação ele reinveste e a ação vai se valorizando ao longo do tempo você tem lojas comprando e segurando esse é o buy hold comprando e segurando sem treinidade não mas já eu o negócio é escolher a empresa certa o negócio é escolher a empresa certa porque se você realmente faz essa filosofia de você comprar empresas reinvestir essa filosofia que a gente chama de buy hold comprar e segurar realmente tem algumas empresas que você investe que realmente vai conseguir um bom retorno Magazine Luiza foi um caso bem recente também tem uma bola de cristal aqui ele comprou e segurou ele comprou e segurou ele comprou e segurou e tem uma outra coisa assim ele comprou e segurou e não perderam nesse período não não ele não perdeu não não porque na verdade quando a gente compra ação a visão mais romântica quando a gente investe em ações é quando a gente compra uma ação a gente vira acionista a gente vira sócio daquela empresa então por exemplo você tem outra empresa que é a Loja Senna tem a Ambev tem outras empresas aqui que deram menos contabilidade Loja Senna deu 3 mil por cento no período então quando você colocou lá 10 mil no ano 2000 você estava virando acionista da Loja Senna e você pega a Loja Senna do ano 2000 você vê a quantidade de lojas é uma quantidade muito menor do que tinha hoje então a empresa foi crescendo foi abrindo loja foi vendendo mais e vai aumentando o resultado dela e a gente está falando de um período de expansão econômica também de 2000 a 2016 a um ano se a gente for comparar lá com a parte de juros é uma parte que é de finalidade de juros ela volta a subir em 2015 em 2014 e além disso muita gente começou a consumir houve uma entrada do público C&D na classe média nova classe média a gente teve um boom de classe média também então são algumas empresas que surfaram muito bem mas se você pegasse outras empresas aqui você teria um caso exatamente negativo perdeu 30% a empresa faliu então assim sempre tem esse risco mas no lado positivo você tem alguns exemplos a gente está falando de Magazine Luiza também 2015 pra cá também subiu muito muito dinheiro mas são casos específicos mas isso aqui é só um exemplo de como é que a pessoa pode investir o dinheiro dela e ter um retorno via investimentos e aí fazendo um outro mix aqui dentro da minha parte não só falando de investimento mas também falando de empreendedorismo eu acho que é muito interessante o momento que a gente está hoje porque eu acho que nunca se teve tanta gente empreendendo no país como a gente tem hoje mas ao mesmo tempo as pessoas que empreendem geralmente estão hoje motivadas com empreendedorismo de necessidade a gente pode dividir empreendedorismo necessidade e oportunidade o cara que investe por necessidade é aquele cara que às vezes perdeu o emprego e precisa de fazer alguma coisa para sustentar a família esse é um cara que nunca teve uma ideia necessariamente ou tive uma ideia mas desenvolveu mas ele vai porque ele precisa pagar as contas então ele vai abrir o negócio para tentar pagar as contas e está se alavancando para fazer isso o outro cara é um cara que fez um empreendedorismo de planejamento e que ele enxergou a oportunidade trabalhou aquilo e está se preparando para abrir o negócio quando a gente fala então nessa parte de empreendedorismo de oportunidade o cara deveria fazer também um check-up financeiro que a gente estava falando o raio-x financeiro que a Catarina até comentou e esse planejamento financeiro do empreendedor deve começar exatamente com esse diagnóstico como é que dá minha condição financeira eu tenho dívida se eu vou abrir uma empresa eu vou abrir empresa tendo dívidas efetivamente falando o que eu espero desse negócio que eu estou abrindo aí tem um conceito aqui uma palavra em inglês que eu vou traduzir para vocês que é o payback o que é o payback é o tempo que demora para a gente retornar o investimento que a gente fez então eu vou supor que nós todos aqui temos uma ideia a gente vai abrir uma loja e cada um vai botar vai botar um pouco de dinheiro e no final deu um milhão a gente investiu um milhão nessa loja o payback é o tempo que vai demorar para a gente recuperar um milhão que a gente investiu você só vai pegar o dinheiro de volta que a gente investiu o grande problema do empreendedor de necessidade é esse cara que abre já querendo comprar já abre querendo o resultado no primeiro mês ele já quer um payback rápido ele quer um payback ele quer retornar investimento rapidamente sendo que o mercado tem um tempo de assimilar um tempo de absorção outra importância dentro do planejamento financeiro do empreendedor que eu vejo muito quando eu trabalhava com consultor empresarial é a mistura é a confusão do dinheiro da pessoa física e da pessoa jurídica então aquela pessoa que tem uma empresa consome tudo pelo cartão da empresa e não sabe o que é da empresa e o que é dela efetivamente o que é da família dela e o que é da empresa dela então isso em contabilidade a gente chama de princípio da entidade que é separar o dinheiro da pessoa física e da pessoa jurídica e além disso aí eu volto para o conceito de reserva de emergência reserva de oportunidade é que o cara que vai empreender ele deveria ter uma reserva financeira para aguentar o tempo que necessita a empresa se amadurecer então a empresa quando ela abre ela é que nem um bebê ela precisa de tempo para crescer precisa de tempo para começar efetivamente a gerar resultados então esses aqui são alguns tópicos que eu coloquei pensando no planejamento financeiro para o empreendedor para o cara que quer mexer com negócios e aí as perguntas que ele deveria fazer um checklist que ele poderia fazer antes de pensar em algum negócio seria quais serão as fontes de renda além do negócio dele então eu tenho receita de aluguel eu tenho outro trabalho eu tenho trabalho freelancer como é que eu tenho como é que a minha renda tenho reserva financeira quanto tempo ela cobre então eu tenho uma reserva financeira que é suficiente para um ano então durante um ano a empresa não precisa me pagar nada que eu vou ficar tranquilo porque eu tenho uma reserva financeira aqui quanto tempo eu posso ficar sem receber nada do empreendimento então como eu estava falando não é porque você abriu a empresa que você vai começar a ganhar dinheiro no primeiro momento na data zero então você tem que ter um tempo de maturação e quanto tempo você pode esperar a empresa começar a dar esse resultado e aí na última pergunta que as pessoas também abrem a empresa achando que é só aquele dinheiro que ele botou na abertura e acabou mas existe uma possibilidade de ele ter que aportar novos recursos às vezes em algum mês vai ser ruim você vai ter que aportar recursos na empresa então você pessoalmente você como pessoa física tem um planejamento financeiro você tem dinheiro para aportar naquela empresa em caso de necessidade eu acho que isso é uma pergunta bem importante também e aí pessoal para finalizar e até para deixar já uma ferramenta que eu acho que é muito válida para a oficina em si mas para a população em geral a gente vai fazer uma demonstração aqui da calculadora do cidadão então o que é a calculadora do cidadão é a ferramenta do Banco Central disponibilizada pelo Banco Central no site do Banco Central totalmente gratuito todos nós temos acesso e aí nessa ferramenta a gente vai poder conhecer ela a gente preparou alguns problemas para a gente simular para vocês verem alguns impactos do planejamento financeiro e de como é que isso faz diferença em um bom investimento na poupança como é que a gente pode utilizar alguém aqui já conhece essa ferramenta? tem um aplicativo também tem um aplicativo também a gente vai usar hoje aqui na tela com três casos específicos então vou até chamar a Mariana que está aqui só para a gente fazer algumas simulações então aqui no simulador a gente tem algumas ferramentas a primeira ferramenta delas aqui é a aplicação com depósitos regulares essa daqui é uma fórmula mágica que eles colocam lá para você saber quanto que eu colocando por mês sei lá, 500 reais quanto que eu vou ter depois de um certo período de tempo investindo aquele dinheiro a gente vai ter também um que é o de correção de valores ou seja, se eu tivesse colocado 100 mil reais na poupança no dia tal, tal e tal quanto que eu teria ganhado? quanto que deu a poupança? quanto deu a inflação? quanto deu o CDI? então a gente vai fazer algumas simulações rápidas aqui só para vocês perceberam como é que funciona a dinâmica recomendo muito que vocês utilizem ele na vida de vocês nessa questão do celular ou aplicativo porque é uma ferramenta totalmente gratuita e que mostra realmente a importância do planejamento financeiro na vida das pessoas então a gente vai começar aqui fazendo um exemplo de investimento em poupança colocando 100 mil reais no dia 20 do 6 de 2014 ou seja, lá em 2014 colocando e tirando no dia 20 do 6 de 2016 2019 que é exatamente recentemente botando 100 mil reais colocando primeiro na poupança então vamos primeiro ver quanto que fica na poupança então colocou na poupança você vai tirar 138 mil reais 138.357.04 então você ganhou efetivamente 38 mil reais aqui nessa aplicação na poupança vamos fazer o segundo cenário agora na Selic que seria esse título do governo que a gente poderia colocar no Tesouro Selic que vai pagar aquela taxa de juros então o mesmo dia 20 do 6 de 2014 até 20 do 6 de 2019 os mesmos 100 mil reais vamos ver a diferença 164 mil reais então você sai do 138 para 164 só trocando o investimento vamos fazer agora um outro caso que é para demonstrar exatamente o impacto da inflação que eu comentava agora há pouco então vamos pegar de novo a poupança e colocar os mesmos 100 mil reais só que agora num horizonte um pouco menor que foi naquele horizonte que a taxa de juros ficou muito baixa e a poupança rendeu menos que a inflação então vamos pegar do dia 1 do 1 de 2013 até 1 do 7 de 2013 então quem deixou 6 meses esse dinheiro aplicado quanto que ele tirou os 100 mil reais lá em 2013 então quem botou 100 mil reais no dia 1 de janeiro de 2013 tirou no 1 de julho de 2013 tirou 102.562,94 quem deixou na poupança aí agora a gente vai pegar o índice de preços o índice de preços é esse índice de inflação que a gente vai utilizar para mostrar quanto foi a inflação do período então a gente vai usar o IPCA que é um índice oficial de inflação aqui no Brasil que o governo utiliza na mesma período de tempo ou seja quanto que deu a inflação nesse período de 1 de janeiro de 2013 até 1 de janeiro 1 de julho de 2013 vamos lembrar que foi 102 na poupança 102 e pouco vamos ver quanto que deu no IPCA o que deu Preencha em cima também. Não, na data inicial. Clariza a página. Na verdade aí é só um mês. Sete. Aí quem colocou então na inflação nesse período, teve 103.180, ou seja, você botou na poupança e tirou 102.562. A inflação teria dado 103, ou seja, você não conseguiria ter o seu poder de compra assegurado quando você investiu na poupança. Então é pior você investir na poupança do que você pegar o dinheiro e gastar naquele momento, porque o preço poderia subir e você não ia ter um investimento que acompanhasse. E por último, e isso aqui eu acho que é muito interessante para quando a gente fala de planejamento financeiro, lá na ferramenta de aporte de depósitos regulares, a gente vai falar um caso de uma pessoa, para quanto que ela teria que ter, então essa aqui é a calculadora com quatro fatores. A gente sempre vai precisar de três fatores e quatro ela vai calcular para a gente. Então, o número de meses vai ser o tempo que a gente precisaria para acumular aquele recurso. Taxa de juros vai ser a taxa do investimento que a gente faria. Então vamos pegar uma taxa aí de 0.54, que é hoje o valor do CDI. Se a gente pegar o 0.54 e colocar uma aplicação regular de mil reais, quanto tempo demoraria para ele chegar em dois milhões de reais? Que seria esse valor que hoje seria o valor mágico para você ser financeiramente independente. Quanto tempo vocês acham que demoraria? Muito tempo. Uma vida, né? Às vezes a gente ia até morrer, né? Daria 457 meses. 457 meses que a gente teria para chegar em dois milhões de reais, colocando todo mês mil reais a uma taxa de 0.54. Vamos brincar agora aqui no simulador e mudar a taxa de 0.54 para uma taxa de 0.37. Então a gente manteve tudo igual, só mudou a taxa. Vamos ver quanto que deu a diferença em número de meses. Os 457 se transformam em 575. Ou seja, mais de 100 meses a mais que você vai precisar juntar mil reais por mês para chegar no mesmo resultado. Então aqui a importância da taxa e do investimento que você faz. Então eu acho que esse contexto de oficina, no contexto de planejamento financeiro, e principalmente para os jovens, que são os mais beneficiados pelo fator tempo, eu acho que esse simulador é essencial.